Opções de inicialização no CS2. Veja as melhores opções de inicialização para deixar o jogo rápido, liso e fluido. As opções de inicialização no CS2 são muito importantes para deixar o jogo mais rápido e fluido. Usada por jogadores casuais e até mesmo profissionais. Essas configurações fazem uma diferença grande na sua experiência com o Counter Strike 2. Neste vídeo, vou mostrar para vocês quais são os principais códigos para colocar nas opções de realização e deixar o jogo rodando lisinho, mais FPS e muitas outras coisas, tá bom? Bom, é o seguinte galera, para quem não conhece e não sabe o que é opções de inicialização, são basicamente configurações para você colocar antes de iniciar o jogo. Então, se você está com o jogo iniciado e quer fazer esse vídeo, fecha o jogo aí agora, tá bom? E antes de começar esse vídeo, rapaziada, eu queria avisar para vocês que eu estou iniciando um projeto de doações de skins aqui no canal. Então, se você quiser basicamente participar, deixa o like aqui, se inscreve nesse canal para me ajudar, tá bom? E é o seguinte, eu vou deixar para vocês um link nos comentários aqui para vocês de um novo canal que eu estou fazendo, de um novo vídeo, etc. Para aumentar o seu FPS, para doar skins para vocês, tá bom? Então, primeiro eu quero saber o que vocês querem ou não ganhar essas skins grátis. Comenta aqui abaixo, deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer e é isso aí. Já pensou em ganhar skins grátis só de entrar no Discord? Apresento a vocês o Discord da 7 Star. Lá é possível participar dos sorteios grátis todos os dias. Fora o sorteio da Butterfly de mais de 10 mil reais. Então não fique de fora, entre no Discord, link na descrição. Bom, como eu já falei para vocês, opções de inicialização são coisas muito sérias dentro do jogo, porque aumenta de fato o seu FPS, tá bom? Eu já fiz basicamente uma pré-configuração de códigos, né? Das opções de inicialização que vão te ajudar a aumentar o FPS de vocês no CS2. Então é só você me acompanhar, tá bom? Assistir esse vídeo, deixar o like e fazer os mesmos passos. Eu vou explicar para vocês o que cada opção significa, o que cada opção faz e vou te ajudar muito a aumentar o seu FPS, tá bom? A primeira coisa que você vai fazer, irmão, é abrir a Steam. Você vai vir aqui, ó, abrir a Steam normal, do jeito que você tem que abrir mesmo. Você vai vir em Biblioteca, tá bom? Depois você vai vir em Contra Strike 2, certo? Aqui estamos aqui na aba inicial do jogo. Você vai apertar o botão direito, Propriedades, certo? E depois você vai vir na parte de Geral aqui, certo? Aqui eu já fiz todas as configurações. Eu vou até puxar ela para um bloco de notas, bloco de notas. Vou colocar ela em um bloco de notas para me explicar o que funciona cada opção dessa e por que vocês têm que colocar algumas dessas configurações, certo? Pode ser assim? Então vamos lá então. Essa primeira opção não precisa você estar utilizando. Eu utilizo por quê? Porque eu gravo vídeos de Contra Strike e para me transmitir a tela para o OBS, eu preciso estar utilizando esse comando. Então você não pode esquecer esse comando aqui que você não tem utilidade, a não ser que você for gravar a tela, tá bom? Então, segundo, o traço Trends. Aqui no caso vocês podem ver que tem o número 6. Por que que esse 6 está aí, Deiane? Isso aqui basicamente é o número de núcleos que eu tenho dentro do meu processador. Como que vai para você saber isso? Você vai vir, basicamente, você pode digitar, né? Gerenciador de tarefas, certo? Ou você pode basicamente, eu já deixo o salvo aqui, tem uns comandinhos também que se você apertar Ctrl Alt Del, você já consegue ter acesso a essa opção. Mas basicamente o que a gente quer não é ter... Essa é simples aqui, só para vocês entenderem. Isso aqui é coisa fácil, tá? Vem desempenho e aqui vai ter núcleos. Está vendo aqui, ó, núcleos. Eu tenho 6 núcleos e o que eu coloquei lá? 6. Então é simples e fácil. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona. Você vai pegar, vai colocar o comando Trends e o número dos seus processadores que você tem aí no seu PC, tudo bem? Agora, esse próximo comando é o seguinte. O vídeo que eu estou fazendo aqui hoje vai te ajudar muito, tá? Em questão de FPS. Então se você... Ah, Dênio, eu tenho um amigo que tem um problema de FPS, mano. Então assista esse vídeo, mande para o seu amigo, porque vai valer muito, mas muito a pena, tá bom? Vocês me apoiaram uma vez e duas pessoas aqui do canal ganharam facas. Só que desta vez eu pedi ao K-Drop Skins para mudanças de vida. São dois ganhadores de diferente. Um ganha uma baioneta Boreal Forest e o outro ganha uma baioneta Forest DT Pet. Cada faca custa em média mais de R$ 1.500. Deposite usando o cupom DNXSGO, mas tem um macete. Quanto mais depositar, mais chances tem de ganhar. O sorteio é realizado dentro do K-Drop. 100% seguro e eficiente. Tá esperando o que para participar? Só clicar no primeiro link da descrição. E boa sorte! O próximo comando é o traço haig. Esse comando do traço haig, ele basicamente é um comando que deixa o Counter Strike 2 como maior prioridade, sacou? Então tipo assim, independente do que acontecer, o jogo vai ficar em prioridade. Então vai ser prioridade o jogo tá rodando. Então ele vai jogar o PC todo pra cima do jogo. Então se você jogou os processadores, já tá falando com o PC que é pra deixar o jogo no máximo, isso já vai te ajudar muito a aumentar o seu FPS, tá galera? Já te adianto, vou ser bem sincero pra vocês, tem muita gente que fica bravo comigo, comenta DNI, eu aumentei quase nada de FPS, 5, 10 FPS. Mano, nem todo PC vai aumentar o FPS ao extremo, tá ligado? Nem todo FPS vai aumentar 50 FPS de uma vez, não vai mano. Alguns sim, tá? Porque às vezes tá muito otimizado, não usava nenhum comando, etc, coisa do tipo. Mas tem alguns PCs que já estão configurados mais ou menos, então não vai dar muitos FPS, eu tô te avisando já pra você não cair na ilusão, tá bom? No meu caso, esses comandos aqui me aumentou 200 e poucos FPS. Por que, DNI, que aumentou? Porque eu não usava nenhum comando, não usava nenhuma configurações, e depois que eu passei a utilizar esses comandos, já me aumentou bastante o FPS, tá bom? Agora, galera, o próximo comando, ele já vem com o bano, com o de trás, o comando do HIGH, tá bom? Você vai colocar mais, underline, match, underline, ken, underline, mode, underline, não. Só colocar o 2, tá bom? Então, esse aplicativo, esse comandinho aqui, é um comando que faz o seguinte, ele tem o poder de ativar o multicore do processador, tá bom? É pra utilizar mais o processamento do processador, algo assim, eu não sei explicar muito bem, mas o que já me passaram é mais ou menos isso, tá bom? Mas resumindo ao todo, é um comando, é uma parte que vai aumentar muito o seu FPS dentro do Counter Strike, certo? Agora, galera, é o seguinte, traço, no, 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 HLTV. Esses comandos aqui, galera, é importante demais. Você também saber o que que ele significa, tem muita gente que, às vezes, pulo o vídeo, etc. Ah, vou só copiar, vou colocar aqui pra ver se melhor. Mano, não faz isso, rapaziada. É o interessante, quando eu faço vídeo de FPS, quando eu faço vídeo de opções de inicialização, que você assiste do começo ao fim, pra ter entendimento de todas as opções e todas as configurações, tá bom? Esse comandinho aqui é um comando bem específico, ele basicamente desativa a TV do Counter Strike. Você já viu quando tá tendo o Major, ou coisa do tipo assim, com a propaganda do jogo, etc. Toda vez que você entra no jogo, vai aparecer uma telinha bem no canto, bem no canto pra você assistir, mostrando lá as configurações, o campeonato, etc. Então, quando você ativa esse comandinho aqui, basicamente vai cortar tudo isso, tá bom? E, de certa forma, vai aumentar o FPS de vocês. Costuma muito de acontecer do seguinte, quando você ativa esse comando, muitas pessoas esquecem esse comando ativado aqui, aí quando entra no CS2, você tá tendo o Major, e não parece nada, etc. Então, mano, vocês têm que ficar muito ligados nessa área, porque, ah, Daniel, eu quero assistir o Major dentro do meu Counter Strike, tem como? Tem como, é só você desativar esse comando aqui. Como desativa? É só apagar, mano, apagou, desativou, tá bom? E o último comando, mas nunca menos importante, que é o Menos Force No V Screen. Esse comando aqui, galera, é um comando importantíssimo, tá bom? Porque é o seguinte, o V Screen é uma tecnologia, basicamente, para limitar o seu FPS. Então, por exemplo aqui, você quer limitar o FPS, você deixa o Force Preload e 60, por exemplo, tá ligado? Alguma coisa, não, você deixa só ativado, ele vai, basicamente, trabalhar de acordo com a frequência do seu monitor. Quando você desativa, você deixa o PC leve, fala assim, usa e abusa do jeito que você quiser. Se você quiser rodar 500 FPS, 200 mil FPS, você pode rodar, fechou? Agora, com esse comando ativado, ele limita, então, coloque esse comandinho que vai melhorar o seu FPS dentro do Counter Strike, certo? E bom, com esses últimos comandos aí, eu finalizo isso, você vai colocar aqui nessa opção de digitalização, vai fechar, vai abrir o jogo, vai estar salvo e ativado todos os comandos, tá bom? E bom, você assistiu até aqui, eu acredito que você deve ter gostado. Se você gostou, aproveita para se inscrever e me ajudar a bater 100 mil inscritos, que é meu sonho aqui, de chegar 100 mil inscritos. E agradeço muito você pela sua presença, pela sua companhia no vídeo de hoje. O canal de XSGO posta mais de 2, 3 vídeos por dia, quando dá, né? Mas a gente vai tentar manter mais essa frequência aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima, fui, tchau!